...interior de trem, não era uma tarefa fácil antigamente, né? Agora também não é. Aí o nego velho foi visitar o seu cumpadre lá nas bandas do Itapororó, interior do Alegrete. Mas aí ele não tinha comprado nada de presente para os afiliados, né? Resolveu comprar uns picolé na rodoviária. Aí comprou os picolé, tu sabe que nego velho na verdade não usa o S no fim das palavras. Aí todo mundo pediu, me vê, 10 picolé. Aí ele disse, mas desce? Sim, desce picolé, bota tudo dentro da mala aqui que eu vou levar. Aí chegou lá, vieram as crianças e ele, tenho surpresas para vocês. Abriu a mala, abriu a mala assim e ele olhou assim, puta merda. Tinha trazido para vocês, mas deixaram só os palitos e ainda me mijaram na mala. Apreitinho básico de segunda a sexta, uma e seis da tarde, ao vivo, sábado e domingo, reprises no mesmo horário, só aqui. Atlântida Informação para você que segue ali pela 290, trânsito rodando para quem vem à capital e também para quem segue no sentido dourado do sul. Tanto pela ponte móvel do Guaíba quanto pela nova ponte, não temos grandes problemas, porém tem ensamento previsto para ocorrer às 13 horas, uma da tarde. O condutor deve ficar atento e utilizar a nova ponte como alternativa. Medicamento é coisa séria, diga não, automedicação, consulte o farmacêutico de confiança e pressorientação. Uma campanha CRF, RS, Conselho Regional de Farmácia, CRS. Atlântida está nas ruas. Graduação EAD em arquitetura e urbanismo é assim, na propaganda parece perfeita, mas a realidade é outra história. Não tem ateliê de projeto, laboratórios, maquetaria, convívio acadêmico, não tem pesquisa e extensão, viagens de estudo, nem reconhecimento do mercado. E é claro, também não tem garantia de registro para exercer a profissão, ou seja, não tem futuro. Uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Eu sou o Jorge da Borracharia e queria dizer que gosto, gosto, gosto da Atlântida. Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br.mec. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Meu nome é Silvio, eu tenho 52 anos. Tenho uma filha já adulta e ela sempre foi minha melhor amiga. Conversamos sobre o meu desejo de ser um doador de órgãos e ela entende a importância dessa conversa. Por isso eu sei que se for preciso, minha filha vai falar por mim. Você ouviu a voz da Luísa, a filha do Silvio. Ela decidiu respeitar o desejo do pai e ajudou a salvar outras vidas. Seja também um doador de órgãos e avise a sua família. Sua família é a sua voz. Saiba como. Ligue 1-36-SUS. Stock Economia. Stock Qualidade. Confira as ofertas do Stock Center Arroz Branco São Pedro 5kg 14,90 no Clube 12,90. Limite 18 unidades por CPF. Linguiça Mista Frangos 1-800g 14,99 no Clube 11,99. Papel Higiênico Miribianco Folha Dupla com 40 rolos 39,90 no Clube 32,90. Ofertas válidas para o Stock Center Guaíba, Canoas, Gravataíca, Ponda Cano e Porto Alegre. Stock Center, lugar de comprar barato. Stock Center. Pode das gurias, onde as mulheres podem tudo. Para ouvir, é só acessar o link no perfil Rede Underline Atlântida no Instagram. Atlântida. Atlântida. Está na Atlântida, rádio da minha vida, a melhor vibe do FM, 11 horas, 2 minutos, dia 3 de maio de 2022, temperatura de 18 graus na capital gaúcha. Começando mais um Bola nas Costas, na maior rede de rádios de entretenimento do sul do Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sintonia, tu que para tudo nesse momento antecipa teu almoço, dá um tempo aí no estacionamento, tu que fica procrastinando ou com fonezinho escondido ouvindo Bola nas Costas, é pra você esse programa. Obrigado pelo carinho da parceria, mais do que diária, mas é uma parceria já de firmamento, de brother mesmo. Parceria legal também é de Stock Center. Inaugurou a nova loja em Guaíba, venha conhecer. KTO.com, tu gosta de esporte? Então te registra lá pra dar uma brincada. Tu quer saber mais? Chama no KTO Underline Brasil, hoje tem Champions, a gente vai fazer bolão aqui, vamos tentar se dar bem hoje na KTO. Faça mais pela sua... tem Champions, tem Libertadores e tem Sul-Americana? Não sei, enfim, vamos descobrir. Faça mais pela sua carreira, faça pós-graduação, Universidade La Salle. A Guaíba Cara agora é mais, mais ágil, mais conectada pra você. Sua casa a partir de R$10,00 por dia, na RACOM, você pode. 11 horas, 4 minutos, a gente vai até 3 para o meio dia falando de futebol, tô conectado aqui, tô, tô vendo o Potter. Vou começar por ele hoje aqui então, ó. Luciano Potter. Bom dia a todos, boa feira. Boa, 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 boa. É a rapaziada que tá no estúdio agora aqui firmando o cavalo. Arroba, lê, lê, bortolá, sim. O que que tá apanhando aí, meu? Oi? O que que tá apanhando aí? Não, cara, esse fone tá num lado só e... sei lá. Ou é o pluguezinho ali ou o balance. Não, não, cara, eu sei, eu sei que o balance, meus óculos, se eu botar pra um lado e pro outro e regula, mas isso não tá acontecendo, então... Bom dia, tudo bem, meu? Tudo bem. Tamo aí. Camiseta do Quiles. Fica mais próximo do Pedro, por favor. The Killers, The Killers, uma das bandas mais legais dos campos. Uma das músicas mais legais deles. Qual música? Smile Like a Minute. Ah, Smile Like a Minute. É uma sonzeira, né? Tem um documentário na Netflix que conta a história das músicas e se eu não me engano, tem eles contando a história dessa música. Bom. E é uma das coisas mais do caralho que eu ouvi na Netflix. Vou descobrir agora, são várias músicas. São várias músicas, tem Luz In My Religion, Arianne, tem uma música do Alipa, então não dá nada pra criação de uma música. Cara, é incrível. E a história do Quiles é demais. Boa, já entra na tua carona, então vou recomendar pra galera que gosta de música, This Is Pop, né? Pra galera que quer curtir, entender muito da indústria musical, do que é a referência hoje que a gurizada busca lá atrás, enfim. É muito bacana, em especial o episódio que trata da Suécia. Aliás, André, abraço aí. Ah, é verdade. Esse é um dos mais legais. Desculpa, Ju. Bom dia, povo. Eu curto mais funk. Eu vou no MC Rick, né? Que gosta de dar um foguete nos outros. Vou dizer o seguinte pra vocês, ó. Esse sábado eu tô no Boteco Medbar, em Canoas, tá? Às nove da noite, os ingressos estão esgotando. E também, semana que vem, tem eu, Pedro Espinosa e Rafinha Menegasso em São Leopoldo e Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, dia 13 e São Leopoldo, dia 14. Ingressos lá no nosso Instagram. Vamos simbora. É nóis. Salve, rapaziada. Beijo em todo mundo. Outro dia eu fiz uma brincadeira, aí eu fui taxado de violento, né? Tentaram me cancelar. Tu fala todo dia em bater em alguém, espancar alguém. Que feio isso, cara. É, tem que repensar isso, viu? Tira essa ira do teu coração, entendeu? Primeiro de tudo, tira essa camisa de dentro da calça, pelo amor de Deus. Cara, eu sou velho, cara. Não precisa ser velho ridículo. Pode ser só velho. Só um pouquinho, deixa eu apartar vocês dois aqui, porque eu sei que vocês são amigos. É um puta teatrinha aqui o que vocês fazem, tá? Puta teatrinha! Traga a nossa ceninha. Puta teatrinha. Tu primeiro aqui, ó. Puta teatrinha. O Lucas Neto de Alvorada, dá uma segurada, tá? O que é que é? Dá uma segurada aí, o nosso Lucas Neto de stand-up. Ele não precisa ficar ameaçando o cara. E tu, meu, tu é três vezes o tamanho dele ficar ameaçando ele só com o olhar. É, pior que isso. Tu parece que vai me comer. Mas uma das vontades que eu tenho... Já chegamos perto disso. Quer me comer, me bebe. Uma das vontades que eu tenho é que ele se bote em mim, ó. Eu tenho essa vontade. Mas, meu, tu sabe que se eu jogar a mão pra frente, eu acerto no Bagé, porque o Bagé é muito grande. Vai ser o Master Blaster. E a terça-feira ele está entre nós, o produtor do Pretinho Básico e Camisa 10 deste programa. Ah, então eu sou tipo o GPR, o Camisa 10 que menos joga, né? Que eu vi alguma vez por semana só. É uma boa, é uma boa. O da Alessandro, o Camisa 10 aposentado. WhatsApp. WhatsApp. Estou olhando aqui. Rodrigo, serviço rápido aí pra galera. Pra galera do rock aí que ouve o Bola nas Costas e que vai no show do Metallica na quinta-feira, tá? Eita bosta! A abertura de portões foi antecipada pras 3 da tarde, tá? Graças! Era as 17, anteciparam pras 15 horas. Dica minha, Lelê. Oi? Dica minha. Tu sabe muito. Qual é a capacidade? Não, sabe por quê? Porque o show, na real, é um festival. É um festival. E aí a primeira banda é Eagle Kill Talent. Depois é a banda do Jonathan. É, depois é a Greta Van Fleet. Que é do caralho, tem que chegar antes. Não, tem que ver as três bandas, tem que ver. Exatamente. E é justamente por isso que eu queria dar o serviço. Que hora é o Dorinho. E o Metallica, detalhe importante, Metallica, né? O vocalista do Metallica é o Mano Menezes. É o Mano Menezes. O Eagle Kill Talent toca às 18h30, o Greta Van Fleet 19h30 e o Metallica às 21h. Esses são os horários, então... Ah, é uma maratona, né? Abertura de portas às 15h30. Qual é a capacidade de público? Cara, é que a Fiergs, ela tem uma capacidade móvel, né? Dependendo de onde tu coloca o palco, tu pode vir mais pra frente, mais pra trás, pode ter mais gente, menos gente. É na parte externa, né? É, eu acho que deve ser em torno de 35 a 40 mil pessoas. É, muita gente. Sabe que esses dias eu critiquei esse espaço, esses dias eu critiquei esse espaço aqui num dos programas nossos e eu sei que uma galera da Fiergs ficou de cara comigo e eu nunca critiquei o espaço, né? Eu critiquei a geografia. É completamente diferente um show na Arena do Grêmio, no Berá-Rio, onde são locais acostumados com 30, 40, 50 mil pessoas chegadas, do que a Fiergs, que é um evento, né? Tanto que o show é no estacionamento da Fiergs, não é dentro da Fiergs. A Fiergs suporta um evento pra 5, 6, 10 mil pessoas no máximo. É o problema da geografia de trânsito também. Então é muito complicado chegar, exatamente. A conta não é só da Fiergs, a conta é de todo mundo. Galera da Fiergs, o espaço de vocês é um dos melhores do Brasil. Isso. O teatro do Césio é uma coisa mais espetacular que existe. Onde rolam as formaturas ali, também os eventos lá da Expo Agas. O problema é a cidade de Porto Alegre que não conseguiu fazer com que aquela região tivesse uma facilidade pra quem chega e sai de lá. Eu no último show que fui lá do Maru Five, eu demorei 1 hora e 40. E outra coisa, Potter, um lugar como aquele lá... Por que a gente fala dos estádios? Porque o estádio... E o intrapatando 2x2 com aquele time lá. O estádio, ele permite que as pessoas vejam o show de melhor forma estando mais longe do palco. Na Fiergs, me desculpa o pessoal da Fiergs, mas isso não é em qualquer lugar do mundo que é um descampado. Quanto mais atrás está o público da pista, mais longe fica o palco e mais difícil fica de ver. Então é só uma questão, como tu falou, ela é geográfica, não é? O espaço é maravilhoso. Até tu falou de 5, 6 mil pessoas, não. Eu acho que os pavilhões da Fiergs, eles suportam até 10 mil pessoas, cara. Não, eu cheguei a falar 10 mil. Cheguei a falar 10 mil. Mas assim, é que a grande treta é a seguinte, né? É óbvio que o estacionamento da Fiergs é mais barato de alugar... Acho que quem faz o show, óbvio. Do que o Beira-Rio e Arena, né? E as datas de Beira-Rio e Arena são bem complicadas, porque tem que ser entre jogos, né? Tem uma coisa também de calendário de futebol. Mas Arena só não pode sábado, né? Que, por exemplo, no Palmeiras eles estão cagando. O Palmeiras pode mandar para Barueri, tu pode mandar para o Pacaembu, tu pode mandar para outros lugares, para o Morumbi o jogo. Lá eles tem vários... O Itaquerão, o Palmeiras não vai mandar, beleza. Mas enfim, então fica mais barato porque o dólar está muito caro para trazer uma banda internacional. No caso, hoje, duas, né? O Greta e o Metallica. Mas o que interessa é que tem Metallica no sul. E o próprio, a banda do Jonathan também é uma banda internacional. Baita banda. Mas saber que a gente sempre faz os links aqui com trocas de clubes de jogadores. A gente já viu várias vezes um jogador ir para um clube e taco a taco, aí o outro sai deste clube para ir para o lugar do que saiu do outro. Acho que essas trocas aconteceram aí em Lelê, tu que gosta do rock, todo mundo gosta na real, mas o Lelê também é mais focado. Essa troca que aconteceu na história do rock, que envolve Metallica e Ozzy Osbourne, para mim é maravilhosa. Porque daí o Robert Trujillo sai da banda do Ozzy, vai para o Metallica e o Jason Neal sai do Metallica e vai para a banda do Ozzy. Isso foi uma coisa maravilhosa, velho. Ah, eu acho... Isso é tipo, os clubes pagam, né? É tipo a Letorra sair do Brilhação e ir para o musical JM, tipo os guris do Dorinho ir para o Sem Compromisso e tal. Isso, é. Os comentários, aliás, que é daqui do Sem Compromisso é nacional. Bom, vamos lá, vamos falar de futebol, hoje tem Champions League, hoje tem inversão da data, hoje até de manhã no Despertador eu cometi um equívoco, eu pensei que hoje... Eu cometi o mesmo equívoco contra a Letizia. Todo mundo faz esse equívoco. Era a Real, eu pensei que era a Real e City e na verdade não é, né? Na Real, o jogo do Real é amanhã. Exatamente. E aí, meu, para onde é que a gente vai? Isso, Marina Amarelo hoje vai para o ralo, né? Não tem como, né, cara? Eu acho que o Klopp vai para a final. Mas na odd... Todo mundo quer a final, Klopp versus Guardiola, né? Porque hoje é o jogo para marcar um ambos marcam. É, assim, ó. A odd do Liverpool hoje está muito boa, tá? 1.76. Para a Liverpool, pensa o seguinte... Bota essa e ambos marcam, vê o que vai dar. Liverpool e ambos marcam? É, velho. Vai para dois e lá vai pedrada. É, mas se o cara arrisca num vídeo, é? O cara arrisca, bota... 4.5. Aí o cara ganha uma grana, né? Vamos ter... Desde 4.5. Nós vamos fazer uma aposta em conjunto. Liverpool e ambos marcam. 3.14. Dá para meter aí... Dá para botar quinhentinhos. Olha aí. Ah, então deposita. Não. Não, não, é que você não viu. Eu já vi o saldo do Bagé na KTO. É brabo, velho? Não, ele é brabo. Nunca é abaixo de 4 dígitos aí. Ele é brabo, ele é brabo. Eu segui o que disse o Lelê. Eu vou deixando... É igual a balança, né? Mas aqui, por exemplo, ó. Se tu entra na KTO aqui, ó. Na Champions League. Aí tu vai ali em cima aqui, ó. Você que está vendo na live aqui. Lada com gorda. Aqui, ó. Olha, apostas a longo prazo. Tu pode apostar, por exemplo, qual é que são os dois times que vão chegar na final. Entendeu? Essa é boa também. Essa é boa, né? Liverpool e Real. É, por exemplo, aqui, ó. Finalistas. Liverpool e Real. 4.7. O jogo do Real está muito aberto. O Real vem embalado, conquistou título no final de semana. Liverpool e Sítio. Moral lá no teto, né? E o Antielote, a notícia de hoje, pelo menos na Espanha, é que ele vai se aposentar depois da Champions League. Mentira! Vai sair por cima. Ah, os guris vão... Exatamente. A gente já contou essa história algumas vezes aqui, mas tu estava na Grenal na época que eu... É que assim, eu... Bato e entrevistou o Antielote. Deixa eu contar a minha versão. A tua versão, a de quem estava aqui, ó. A tua versão, eu já ouvi aqui no Bola nas Costas. A minha versão é o seguinte, eu era o produtor do Show dos Esportes, na época, apresentado por Kleber Grabaus e Luciano Périco. E era ali mais ou menos duas e meia, três da tarde, e o Kleber me olha bem sério assim, quem é que nós vamos entrevistar hoje pra falar do Real Madrid campeão? E, cara, eu passando um perrengue tentando falar com o assessor do Marcelo, lateral esquerdo, o Pepe, que era brasileiro, mas era naturalizado português. Estão ganhando a décima orelhuda. É, tentando passar um perrengue, assim. Aí daqui a pouco o Kleber Grabaus, que me olha e diz, quem sabe tu bota o Carlo Antielote no ar, ele fala português, e eu assim, ó. Ah, tu tá louco. Tipo assim, não, não. Já me fez uns pedidos difíceis, mas assim, não tem, tu tá fazendo só pra tirar com a minha cara. Ele falou, não, não, é possível. É possível, não, não é possível, não. Me faz uns pedidos decentes, assim, não tem nenhuma chance do Antielote falar com a rádio do Rio Grande do Sul. Aí ele me olha assim e falou, então liga na Grenal. E aí eu liguei na Grenal, cara, e tava o Antielote no ar. Eu falei, puta que coisa! É que o Roberto Pato Mori, ele foi o primeiro assessor de imprensa do Brasil a viajar. Quando o Falcão foi pra Roma, ele viajou junto com o Falcão e ficou lá. E aí todos, ele pegou o Antielote jogando. Não, e ele pegou os jogadores depois e cuidou também lá, né? Aí ele ficou anos lá, né? Mas ele viu o Antielote jogando no meio campo junto com o Falcão. Então, pô, muito amigo. O Pato chegava mais cedo lá e aí ele chegou e eu apresentava um programa chamado Futebol Alegria do Povo. É acreditável. E a gente tava sempre na resenha. E aí o Pato chegou lá e nós sacanagem, só, Pato, já que eu te disse que é um amigo do Antielote, que é Calito, Calito. Então liga pro Calito. O Pato foi no telefone da produção, no fixo e ligou pro Antielote. Por algum motivo o Antielote não atendeu. Beleza, passou alguns minutos, daqui a pouco o produtor atende o telefone e começa enlouquecido do outro lado do aquário, dizendo que tinha um estrangeiro na linha. O Pato vai lá, o Antielote tinha ligado de volta. De volta. O Pantielote ligou pra Grenal. E aí o Pato colocou, pô, aí foi tudo aquilo, meu, virou referência no Brasil, porque ninguém ouviu o Antielote. Cara, a TV do Real Madrid não falou com o Antielote. Graças ao Pato. É, inacreditável. O Pato fazia isso, cara. Esse é o maior furo que eu já tomei com o produtor. Vocês já viram as... Quem tem amigo, tem, velho. O Pato, na Itália, ele manda prender e manda soltar até hoje. Ah, ele pegou até a filha do Berusconi lá, não é? Não, esse é o outro Pato. Ah, é outro Pato? Esse é o Pato da tua geração. Meu Deus. Não, não, mas ele veio bem agora. Ele é piada, é piada. Vem muito bem. Mas ele veio muito bem, Gil. É, vem muito bem. E aquela da semana, né, Gil? É, eu acho que ele deu o Miguel. É o Gil Scooby, é o Gil Scooby. Tem que botar... Não, eu vou deixar o Gil aqui. Mas, ô, ô, Adas, falando muito sério, falando muito sério, tá? Cara, o jogo de amanhã, cara, tem tudo pra ser um dos maiores... Como o jogo da semana passada já foi um dos maiores jogos, pelo menos nos últimos 10 anos que a gente viu, foi aquele City Real Madrid, né? Foi inacreditável. Então, o jogo de amanhã, ele tem tudo pra ser. Nós estamos enlouquecidos na redação. Ele tem tudo pra ser. Mas é que, cara... Tudo pra ser ruim. Os dois jogos, na realidade, eles não têm, assim... Não precisa de muito pra eles serem maravilhosos, porque a gente tá falando de semifinais de Champions League. E hoje, por exemplo, a gente tem um jogo de um time que foi uma surpresa pra todo mundo, né? Ninguém botava dinheiro, nem apostava que o Vigia Real ia eliminar, por exemplo, o Bayern de Munique. Já foi longe, né? Sabe? E aí, pô, tomou 2x0 na... Mas, cara, mas tu imagina, assim, imagina a atmosfera que tá hoje lá, né? Na Espanha, com o jogo de volta, é 2x0, é impossível, é impossível, cara. Mas o torcedor, velho... Tá, e se dá Vigia Real e Real Madrid, cara. Imagina a bagunça que esse... O Ancelotti, ele... Ó, bó, bó. Agora, no Bola. Pra SLS Electric Motors, seja Smart, seja SLS, siga a gente em SLS Electric Motors. Vamos mandar pro Pato Mori aí, né? Esse abraço pra ele aí, esse cara que eu não conheço pessoalmente, mas todo mundo que convive, vive com ele, só fala coisas legais dele. A gente boa. E, pô, cara, todo mundo conta essa história de um jeito, assim, que sempre surge desse jeito e todo mundo rindo, né? Então, um abraço pra ele aí. Quero dizer que eu sou o vintaço dele, acho ele divertidíssimo, uma referência. O Pato é um cara muito legal mesmo. Quem conviveu com o Pato Mori sabe. O Pato é muito fã lá do meu pai, enfim, não tenho contato com ele e tal, mas eu namorei a sobrinha do Pato, uma época, e ele... É sério, cara. Só que ele tava fora. Bota o baterista na baterista. Só que nesse meio tempo a gente acaba o namoro e aí a gente se aparta e aí eu encontro o Pato na rádio, Grenal. E daí ele assim... Coé, coé. Ele assim... Ô, Guri, tu namorou a minha sobrinha, né? Daí eu disse sim, namorei. Bem que ela fez em terminar. Tem uma passagem muito engraçada que a gente tá numa resenha ali no ar, né? O programa ali, o Futebol Liga do Povo era a resenha. Tamo no ar. É, tudo no ar. E aí é o seguinte, cara, lá pelas tantas eu faço o sinal... Pô, vamos pro rápido intervalo e já voltamos. Tinha que pagar o intervalo. E eu faço sinal pro operador, né? Mete o intervalo aí. E aí deu uns segundinhos que o operador não fechou o microfone. Aí o Pato me olha bravo e diz assim... Tá, mas tu tem que parar com esse teu grimismo, tá demais assim. Aí eu peguei e disse... Olha, Pato, ainda estamos no ar. Ah, tava no ar, eu não tinha visto isso tudo saindo no ar. E na época eu não era ainda aí identificado e tal. O Pato é de... Meu, o Pato é de uma pureza foda. É, legal, massa mesmo. Grande abraço pra ele, Riffel. Mesmo o climão do Ken Braga, né? Não, não. Não, ele já até andou brigando lá com ele. Não, eles brigaram. Eles são, tipo, a mesma história que rolava entre ele e Santana. Só que o Pato é um cara mais leve, assim. Bem leve. Bem leve, bem leve. O Santana era um personagem. Quem conhece ele fora do ar sabe que... Não, é que a gente viu. O Pato está brincando com isso, porque a gente viu um vídeo esses dias que chegou pra gente, no nosso grupo, que era o seguinte... É a briga mais lenta do mundo. Parece uma vez que eu vi uns vídeos, uma vez, o Júnior Maiká, do Bairrissa, postou uns vídeos dele treinando futebol, né? E aí, cara, é assim, ó, é inacreditável que o Júnior Maiká, que participou desse programa aqui por um tempo, alguns meses, acho que até mais que meses, ele tenha postado aquilo achando que aquilo era do caralho. Era legal. Porque era ele dominando a bola, passando por cones a mais ou menos 0,4 km por hora. A velocidade do cone. Sabe, que era uma coisa horrorosa. E no gol, ele era um... Aliás, Potter, falando nisso, eu já quero aproveitar o gancho... É a Copa Solidária da KTO. Boa! Que a gente tá organizando, inclusive, vão ter os times das rádios, né? Pra jogar entre si, pra fazer uma festa, tá? Pra gente arrecadar e praticar a solidariedade. Dia 22 é um domingo, né? Exatamente. E aí, já estamos... Dia 23 vai ter gente lesionada. Já estamos montando aqui o time e temos uma surpresa no time da rádio, tá? Porque o fisioterapeuta Vacil Sassiura, que é o fisioterapeuta do São José, nosso amigo, disse que se eu fizer esse intensivo com ele até o dia 22, eu posso jogar. Aê! Então, eu comecei ontem o intensivo. Vamos lá! Então, ó, vou pro jogo, tá? Ó, os amigos não se abrimam por nada. Eu tô ficando por jogo. Eu tô fora aí. Descobri que dia 22 já tem compromisso. O Antelote... Ah, mentira! A gente falou do Antelote, né? Vocês... O swag dele é demais, né? O style dele é muito... Fizeram uma foto... E ele é campeão nacional em todos os países que ele treinou, né? Isso! Itália, Inglaterra... Aí quem o Inter tem que contratar? A França... Vocês viram essa semana as fotomontagens dele? Ele é técnico, não é mágico, né? Vocês viram as fotomontagens dele? Ele, na época do Milan, fumando um narguilé... Eu duvido ele vir pro Porto Alegre ganhar com o Inter. Se ele é tão foda, né? Ele, no Milan, fumando um narguilé. O Cacá, o Ronaldo Fenômeno e o Cacá, assim, meio ajojado no sofá, ele fumando um narguilé. E agora ele, em cima do bus, de óculos escuro, com um charutão, assim, ó. Aham. Bah, olha lá. É uma estilheira, é uma estilheira, é uma estilheira. Que chifra, agora. Lembrando também que o City e o Liverpool, né? Que estão na iminência de chegar à final da Champions, também disputam ponto a ponto a reta final da Premier League, né? Ah, sim. Esse último sábado, os dois times ganharam fora de casa, o City tá com 83 pontos, o Liverpool tá com 82, deixa eu ver aqui. Cara, o City... Faltam quatro jogos. O City, obviamente, é um dos grandes times do mundo, mas não dá pra desprezar aquela camiseta do outro lado ali, né? Bom, se der Real Madrid e Liverpool, são mais ou menos umas 35 champions. Mas, cara, o Liverpool dá gosto de assistir, né? Qualquer jogo do Liverpool. Na real, assim... O time sério. Cara, o time é muito intenso. Cara, aquele Arnold é um baita lá. Todos os jogadores são concentrados no 100%. Todos eles. E há nenhum, nenhuma, nenhum... Por isso que o Firmino saiu do time. O Arnold é o... O Arnold é o... O Arnold é o canadense. Não. Não. O lateral direito. O lateral direito. O Alexander Armas. O nível de concentração do que tá falando o Pó. O canadense tá falando é o Alphonse Davis. O Arnold é o Alphonse Davis. Teve um lance de final de semana que tem um gol que é impedido. Não sei se foi... Não lembro se foi do Manel o gol. Eu sei que o gol foi impedido. Ele tá tão concentrado no jogo, nos lances, o Klopp, que a câmera vai nele e ele nem comemorou. O comentarista disse, ah, o Klopp já tinha visto que não tinha sido. Ele tá o tempo inteiro, sabe? Não tem... Cara, os caras não se jogam por se jogar no chão. É foda. É uma outra situação, velho. É foda. É uma escola de futebol. E a biografia do Klopp, pelo menos, é um técnico que me agrada muito mais do que o Guardiola. Muito mais, assim. Eu sou muito mais do estilo... O que que foi? Eu gosto do tipo de repórter que fala o nome certo. Na hora que todo mundo tá falando errado, sem corrigir ninguém. É o Mala, né? O famoso Mala. É com um trema fechado. Tipo assim... Eu acho uma merda. Pai, uma das coisas que eu mais gosto do trabalho do Pepe e Guardiola... É que o Rafa tem irmã na Alemanha, né, meu? Na Suíça. Na Suíça. Ah, é do lado ali. É. Ah, então peraí. Uma imagem de dinheiro na família aí, né? O nome da série da Netflix. Peraí, ele é Genebra. Mamãe da banda, né? Série da Netflix. Não é Netflix, é Netflix. Netflix é por trás daquele som, e eu me enganei, não é Smile Like I Made... É a música When You Were Young. Bah, do Sam's Town. É do terceiro... É o primeiro hit do segundo disco. Estava na pressão de repetir o sucesso do primeiro disco, e aí esse é o primeiro hit da... Me confirma. Bota um pedacinho aí. Sam's Town. Já ouve... Já ouve final de Champions entre Klopp e Guardiola? Peraí que eu tava falando. Nunca. O Klopp é um cara que se identifica muito com os clubes dele. Fala Klopp mesmo, tá? Ah, ele surge no Colônia, né? No interior da Alemanha, e depois vai pro Borussia Dortmund. Ah, é? Onde ele chega na final. Cara... Terra do Dianho, né? Ele era um treinador, cara. Ele era um treinador muito lado B da Alemanha, assim, que demorou a estourar, inclusive, nos próprios times da Alemanha, no Mainz, também ele trabalha lá. E aí, ele é justamente identificado pelo fato dele ser muito torcedor dos clubes. Ele vive aquele clube como se fosse um torcedor, muito mais do que um estudioso, como é o lado do Guardiola. Ele é um cara mais sanguíneo, e eu admiro muito com isso. É o seu melhor... Ele perde uma Champions e vai beber com a torcida. É exatamente isso. É o seu melhor ketchup que tem, né? Com o goleiro que entregou a Champions, né? É. Com o goleiro que entregou a Champions. Ah, o goleiro aquele embuchou, né? Não, não, não. Mas ele perde... Mas ele perde também... Ah, não, desculpa. Ele perde com o Borussia. Borussia, eu acho que é 2011. Mas aquele bebe, aquele toma um foguete com os torcedores, era no Liverpool já. Ele perde no Borussia, ele perde nos dois no Liverpool. Isso aí, nos dois, exatamente. Ele perde em 2013 com o Borussia para o Bayern de Munique, né? Com o gol do Robin. Mas ele ganha no ano anterior. Com o gol do Robin, isso aí. Ele ganha? Acho que primeiro ele ganha e depois ele perde. Mas isso aí, o clope? É. Bebê com o torcedor é o Barbado. E o Marcelo Cabo, técnico do Atlético Goianiense, que subiu o time na época para a Série A, e aí sumiu, não voltou para casa. Foi para o motel. Dois dias depois, encontraram ele na frente de um hotel sem memória. Não, no motel. Ele não lembrava do motel. Ah, é o Covid. Esse é galo, perdeu a memória. Quero saber se o presidente Robildo agora vai tomar um trago com a torcida que daí fez no Rio, né? Porque agora ele não está na pilha, né? Ali é uma família, Gerson. Sabe que naquele dia lá, eu até falei, acho que nos nossos grupos internos, assim, que aquela imagem... Até o Adas explicou o contexto dela. Ele estava vindo de uma caminhada, alguma coisa assim. Ele está sem camisa porque ele deu a camisa para o torcedor. Ele deu a camisa para o torcedor, gente. Esse é presidente de verdade. Beijo, querido. Tinha uma decisão de semifinal da Libertadores, sabe? E ele ali com uma garrafinha de ceva no meio da torcida. É que foi assim, Potter. Eu sei que foi furtuito. Não, e era uma data especial. Mas quando o clube está fechado, assim, não tem esse passeio, não tem... Eu lembro do Fernando Carvalho reclamar muito que ele abriu muito o Inter em 2010 no Mundial. Torcido no hotel. Isso acaba entrando nas frestas dos quartos jogadores e os jogadores relaxam com isso. Que tem que isolar completamente. O Grêmio não estava isolado completamente. Tanto é que de noite toma cinco. Não, mas ali o que aconteceu... Perderia de cinco se ele não tomasse a long neck. Está tudo certo. Eu sei disso. Tinha alguma data especial também. Podia ser até o aniversário dele na época, cara. Eu vou te mostrar uma que eu tenho na minha perna aqui, que é bem especial, Tony. Aquele vídeo lá, aquele vídeo antes do 5x0, ali tem o grande crime da torcida do Grêmio, naquele vídeo ali, era estar comemorando, era estar fazendo um churrasco no Rio de Janeiro ouvindo sambô. Aquele é o problema daquele vídeo. Era um monte de cachorro. Você está no Rio de Janeiro ouvindo sambô, né, cara? Tu está no lugar do samba. O Romildo caiu no suco do Carioca. O vendedor meteu aqui para ele, ó, Potter. Ele deu para um vendedor a camiseta e disse, pô, eu sempre fui amarradão no Grêmio. O Grêmio é especial na minha vida. Aí o Romildo pegou e tirou a camiseta e deu para o cara, velho. Faltou cabelo no peito, gente. Quem está escutando Bezerra da Silva? Meu vizinho jogou. Tem um cabelo 5x0 no Grêmio. Não, cara, tu ir no Rio de Janeiro escutar o samba errado, ou tu é um... No dia 23 de outubro de 2019, o Romildo toma long neck e perdeu de 5x0. Ou dia 22. Tem tomado um samba, né? E o aniversário dele é dia 13 de março. Não era, mas tinha uma data especial, cara. Sempre sai o cartolão, né? Que é a van que leva os cartolas. E aí tinha, acho que, duas ou três vans atrás do ônibus principal do Grêmio esperando pessoas próximas do Romildo ali, conselheiros, pessoas importantes. O melhor deles que tem esse. E aí é o seguinte, chega um cara vestido de Batman. E o cara, ei, espera eu, espera eu. Ele todo vestido de Batman, de máscara e tudo. Aí os caras saibam, beijando assim. Como assim, espera eu? Não, espera aí. Espera aí, espera aí, que eu reconheci a voz do cara. Aí ele tira a máscara e era um cara conhecido da gestão, tá? Ele entra na van. E ele vai assistir o jogo vestido de Batman. Puta que pariu. No 3x0 ele começa a tirar fantasia. Já era, já ligou? Já ligou pro Alfred. Mas por que o cara foi de Batman? Cara, porque lá no Maracanã normalmente são fotografados. Aparecem ali os caras que vão fazer. Ele ia pro baile de carnaval no Rio depois. Met Gala em Nova Iorque. Eu acho que ele jogou fora a fantasia. No fora da hora eu digo pra vocês quem foi. Sabe que em 2010, lá, em 2010 contra o Mazembe, no jogo antes do Internacional. Não tinha uma data importante. Isso aí foi dito por uma pessoa lá dentro do Inter pra mim. Disse o seguinte, olha, os caras foram assistir o jogo do Mazembe vestido de super-homem. Os caras foram olhar o jogo do Mazembe, tá? Teve uma meia dúzia que se olhou e disse assim, nós vamos brincar com esses loucos aí. Como é que eles falaram? Nós vamos brincar com esses loucos. E a cara, mas quem falou isso? Diretoria. Nós vamos brincar, brincar. Diretoria. Ah, um ou outro jogador e um ou outro diretor. Ah, tem que sair. Ah, mas cara, uma frase eufórica, ela faz parte do contexto. Não, mas é isso que o Potter tá dizendo, só entrar nas florestas dos quartos. Mas não é isso que derruba. Mas não é isso que derruba. É natural. Os caras estão sob forte emoção, cara. Nós vamos brincar com eles. O futebol é emoção. Os caras estão envolvidos sob forte emoção. Não tem como o cara chegar lá. Vocês querem fazer o jogo do jogo do jogo? Tem razão, Bajé. Tem razão. Só que eu acho que o Inter abriu demais, cara. Fez aquela maior sessão de cinema aqui no Berarrilho. Mas não é isso que faz tu ganhar ou perder, Potter? Bah, eu acho que sim. Eu acho que em algumas decisões tem que estar mais fechado. Tá, mas agora eu quero fazer a pergunta no ar aqui. A história mostra, né? O Brasil em 2006, o Brasil tinha uma vez o melhor quarteto da história. Festinha lá. Mas assim, tava tudo aberto. Eu quero saber no ar aqui se o Potter e o Bajé vão jogar pra Gaúcha ou pra Atlântida. Eu vou jogar pra Gaúcha, óbvio. Me paga mais. Ah, é? Bajé? Ah, é? O Bajé pode jogar pelos dois, né? O meu aniversário... Eu tenho futebol pra isso. O meu aniversário é dia 20. Eu vou estar bêbado até dia 22. Eu não sei... Então joga no da Gaúcha. Não deixa, nós vamos trazer o Bruno Flores pra cá. Nós vamos contratar. O que passou é se nós jogássemos no time da Atlântida? Ô, Adans, o que eu quis dizer aqui, ó... Eu não sei se vai sair futebol lá na da Gaúcha, né? Por quê? Eu não fui convidado, né, né, pro time da Gaúcha. Então eu vou jogar no time da Atlântida. Vamos! Mas ia ser triste se tivesse só os veteranos no time da Gaúcha. Ninguém foi convidado pra Gaúcha. O Guerrinha fumando. A janela fecha amanhã, hein? Ah, mas eu... Mandar um abraço pro Rogério. O Rogério é do... Ele era do... Foi um dos caras, uns precursores desse novo movimento de stand-up aqui, né, junto. E eu vou mostrar pra vocês a foto que ele fez do Guerrinha pra gente acabar. Aliás, são todos vocês convidados a irem lá no estúdio dele, tá? Ô, Potter, o Rogério... Eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou bonito. O profe, profe de Biologia ou o Rogério? O Rogério Fernandes, exatamente. Ele é. Vamos ver. Sente o Guerrinha. Mostra aí. Só sente o Guerrinha. Deus livre! Não tem condições psicológicas. Tá igualzinho a estátua ali do Guerrinha. Tá, cara. Tá, cara. Tá fazendo um programa que vaza tudo que é bom na Atlântida. De segunda a sexta, três da tarde, na Rádio das Nossas Vidas. Atlântida. Neste exato momento, alguém está precisando de sangue. Pode ser um amigo ou parente ou até mesmo um desconhecido. Poucos atos são mais generosos do que doar sangue para salvar uma vida. O mundo pede mais solidariedade. Por isso, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer lança a campanha APCAN Sangue Bom. Procure um banco de sangue e ajude a engajar pessoas nessa causa. Realização Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Meu nome é Lucas, eu tenho 18 anos. Meus amigos duvidam, mas minha mãe sabe tudo sobre mim. Sabe, inclusive, que eu quero ser um doador de órgãos. Ela diz, ih, esse assunto de novo, menino. Mas respeita a minha decisão. Por isso, eu sei que se for preciso, minha mãe vai falar por mim. Você ouviu a voz da Laura, a mãe do Lucas. Ela decidiu respeitar o desejo do filho e ajudou a salvar outras vidas. Seja também um doador de órgãos e avise a sua família. Sua família é a sua voz. Saiba como, ligue 136, SUS. Calma. 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 Tem no beleza? Ah, vá, pá. Atleta. Você gostaria de poder rodar até 50 quilômetros gastando apenas 23 centavos? Com as altas no combustível, isso parece até impossível, né? Na SLS Electric Motors, isso já é realidade. São diversos modelos de scooters elétricas e, o melhor de tudo, não necessita CNH e nem emplacamento. Arroba SLS Electric Motors no Instagram. Ou corra até o nosso showroom na Avenida Ceará 1165. E aproveite as condições de até 48 vezes. O futuro é agora. O futuro é SLS. Ainda dá tempo de ser solidário com quem precisa. Você sabia que pessoas físicas podem doar parte do seu imposto de renda devido para projetos sociais? Até 31 de maio, destine seu imposto para os fundos da criança e do adolescente ou fundo do idoso. Precisamos de você para seguir cuidando milhares de gaúchos. É fácil doar. Acesse arf.org.br. Realização ARF. Associação Rio Grandense de Fundações. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Tá certo, Atlântida, o tempo todinho. Ha, 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 ha. Já tem uma galera fazendo mais pela carreira. E você, vai ficar de fora? Isso mesmo. Já são 17 turmas confirmadas na pós-graduação Universidade La Salle. Aproveite os últimos dias para garantir o seu MBA a partir de 99 mensais e descontos de até 50% em todo o curso. A hora é agora. Inscreva-se já. Unilassalle.edu.br barra pós e aposte no seu crescimento profissional. Faça mais. Faça pós. Universidade La Salle. Todos os dias tem conteúdo novo e você ainda pode ouvir a rádio da sua vida. Acesse atlântida.com.br e conecte-se. Atlântida. Todo mundo tá ouvindo a melhor vibe do FM na rádio das nossas vidas. 27 minutos para o meio-dia, o bola nas costas para a Stock Center. Inaugurou a nova loja em Guaíba? Venha conhecer. Cateo.com gosta de esporte? Segue, te registra. Segue lá no Cateo Underline Brasil, no Insta e no Twitter. Faça mais pela sua carreira, faça pós-graduação Universidade La Salle. A Guaíba Cara agora é mais. Mais ágil, mais conectada pra você. Sua casa a partir de R$10,00 por dia. Na RACOM, você pode. De volta com o bola nas costas. Peraí que o Potter quer falar um negócio. Fala, tá aberto, hein, meu? Sacanagem. Ô, meu, eu preciso falar um negócio aqui. Fala aí, Gil. É o seguinte. Eu recebi uma mensagem no meu Instagram. Vai, eu... Scooby Gil. Eu tinha... Eu tava com uma mensagem, né? Enfim, Luiz Gustavo Mezari. Ele mandou pra mim aqui, ó. Sobre a faixa do Chavante roubada. Ele é Mezari? Olha o seguinte. Aquela faixa estava escrito Chava Mesa, pois foi feita por nossa família Mezari, em homenagem ao nosso primo falecido, Rafael Mezari. Ele era Chavante doente e teve suas cinzas jogadas no gramado do Chavante. Então, eu queria agradecer a esse torcedor de São José que conseguiu roubar uma faixa de um homem falecido, que era o meu primo. E tô falando sério, porque ele iria adorar que a faixa dele aparecesse na TV. Manda um abraço pra rapaziada aí. Se eu pudesse contar isso pessoalmente no bolo, eu contava. Um abraço pro Luiz Gustavo Mezari. Olha aí. Então, essa é a história da faixa roubada. Essa é a história. Mas lamentável tudo isso, né? Vamos falar numa boa, né? Numa boa. Lamentável é os guris que sempre falam mal do Fulham pra mim na rede social. Ontem não apareceu ninguém, né? Aí, os Amalek. Ontem não apareceu. Ah, os Amalek ganham uma, empatam outra. Sim, os caras tão tudo secando os Amalek. Aí, esqueceram o Fulham, o Fulham, o outro. Falar, 7 a 0. Ó, deixa eu aproveitar a audiência do Bola. Dia 14, tô em Nova Prata com o stand-up dos Brothers. Eu, Léo Oliveira, Matheus Brer, 14. Gil Lisboa, teve lá, fez três sessões. Eu vi uns recortes do Léo Oliveira. Ele é bom, velho. O Gordão, o Gordão é engraçadíssimo. Ele é bom, cara. Cara, eu morei com ele. Cara, ele contou uma piada do quartel. É muito bom. Ele trabalha lá na Grenal. É muito bom. Cara, eu morei com o Léo Oliveira. Eu morei com o Gomes e morei com o Léo Oliveira. Ele é de Rio Grande ou é daqui? Rio Grande. É de Rio Grande. O cara é bom, velho. Ele é bom. Olha, tu vê, um recorte bem feito me fez vir uns 30 depois. Não é, é isso que é o grande lance do Reels. Eu morei com ele e ele perdia muito pelo, cara. Tanto é que o meu Golden ficou com o Rinite. Olha aqui, Adan. Para quem gosta do futebol inglês, cara, tem um baita jogo hoje, que é pela Championship, que é a segunda divisão. Quem é que não gosta do futebol inglês? Não, mas é que pode ter. Esse aqui mexe com quem gosta do futebol inglês mais roots. Ah, tá, segunda divisão. Entendi. É, porque quem está para subir, quem está para voltar para a primeira liga... É o Nottingham Forest. Exatamente. O Nottingham Forest, hoje eles jogam contra o Burnham All. Burnham All. O Burnham All está em segundo e o Nottingham Forest está em terceiro. Mais de dois. Mais de dois. Eu vi em loco, o Santos estava machucado, o Santos e o Inter, o Queens Park Rangers contra o Nottingham Forest. Foi dois ao Nottingham Forest. Lotado o espaço, todo atrás do gol. Esse clube aí tem curiosidades, né? O Vargas já jogou nesse clube, no Queens Park Rangers. E o Júlio César tenta, se o Inter vencesse a Libertadores como um nacional do Uruguai, o Inter enfrentaria lá na competição, no Nottingham Forest. Sim, ele é campeão da Champions. O Tema Torre jogava no Queens Park Rangers. Eu até acho que ele é pica, o Bicapel. É, o Tema Torre, o Bicapel. Pode pesquisar. Só quem falava nesse clube direto era o Chicão Tofani, na época que... Enfim, eu falo direto com o Chicão. Ele é de um empresário. E o Chicão assim, ó. Tem coisa mais fecha que um clube de bairro. Essa operação não existe aqui no Brasil, no Espanhol. O País Tupiniquim aqui. Queens Park Ranger, entendeu? Clube Fashion de bairro. O cara vai comprar um pão e vai comprar a camisa do lado, entendeu? Tem duas cidades do mundo. Duas cidades do mundo. Se um dia eu tiver dinheiro suficiente, eu vou levar toda a turma do Bola, não fazer uma excursão, o Bola vai parar porante um mês. Ah, vamos marcar. Então daqui a dois meses, né? Montar uma galera... Isso, quando tiver dinheiro. Daqui uns dois, três meses. Que é o seguinte. Primeiro a gente passar uma semana vendo o jogo em Buenos Aires. Ah, agora tu vem. Ah, isso é do caralho. E aí depois a gente pega um avião lá em Buenos Aires, vai pra Londres. Ah, mas aqui em Buenos Aires é baratinho. É o caso contigo, Pata. É que são as duas cidades que tem clubes de bairro, né? Nada é de graça, óbvio. Tem essa cultura de clubes de bairro. O peso tá 43 centavos. É, no Bergamota Mecânica até, que é o podcast de futebol e cultura que a gente tem, eu, o Rodrigo Oliveira e o Dior, a gente fala justamente sobre isso, que Londres e Buenos Aires são as cidades do mundo que tem clubes de bairro, né? O Brasil, por exemplo... Não, e clubes grandes de bairro. Tem pequenos, tipo assim, eu fui no jogo do Argentino Júnior, que é a Copa da América. Ele é um país que tem grandes clubes em cidades. Londres já é uma merda. Ah, Chapecó abraça a Chapecoense. Santos abraça Santos. Vai aqui pra Alvorada, é cheio de clubes de bairro. E assim, mas clubes grandes conquistas, Bajé. Com Copa da Argentina, Copa Libertadores. Com uma provocação. Só pra concluir aqui sobre a Championship, é que é às 4 horas da tarde o jogo, e eu acho muito interessante o sistema, como funciona a Championship, porque é o seguinte, os dois primeiros, eles sobem direto. Aí depois o terceiro, quarto, quinto e sexto disputam um quadrangular pra subir mais um. São bons jogos, essa parte final agora é bom. Sobre Nottingham Forest, obviamente, quando a gente tá falando dele, não tem como não lembrar do Brian Klug, né? Que é o técnico com uma história muito legal. E aí tem uma época... É status? Não, ele é um mito, assim. Ele é referência pra maioria dos técnicos do mundo, né? E aí tem uma passagem dele muito ruim pelo Leeds United, quando o Leeds era o grande time da Inglaterra. E aí tem um filme chamado Maldito Futebol Clube, que trata disso. Que é maravilhoso. É muito legal. Eu falei, tem pouco filme bom de ficção sobre futebol. Esse é um. Que normalmente documentários, séries de futebol... Trapalhões com o Pelé, é legal. Guilherme Januário, Rafael Gomes, pede uma coisa aqui no Twitter que eu não tenho como não obedecer. E aí, Potter, você nunca mais falou dos resultados do técnico Miguel Ramirez no Charlotte. Vamos lá, então. Ah, isso é muito importante. Só uma correção aqui, não é um quadrangular, tá? São playoffs do terceiro futebol mundial. São Orlando City 2x1 no Charlotte, 0x0 contra o Colorado Rapids. Venceu fora de casa o Greenville Triumph Soccer. Colorado não ganha nem lá. Pela Copa dos Estados Unidos, não é pelo torneio. E perdeu para o New England por 2x1. São os últimos quatro resultados do Charlotte. Que neste exato momento, no seu grupo, ocupa a décima posição. São quantos, Potter? No grupo deles, 14. São duas conferências, né? Na conferência oeste tem mais 14 times. Estão meio ainda, tá bem mal. Estados Unidos era legal o futebol, quando acabava empatado, os loucos tinham que largar de Pirelli pelo meio do campo, tentar fazer o gol no goleiro. Às vezes errava. O cara era açougueiro e jogador atacante no time. Douglas Costa está em terceiro aqui. Douglas Costa que vai se ferrar a ele. Vai, vai. Tchau pra ti. Jogador de minha responsabilidade. Jogador do personagem. Vai ficar no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Ficou, né? Lá no Seattle tem dois gaúchos, né? O Léo Chu, que é aqui do Grêmio, e o João Paulo Mior. Pertence ao Grêmio? Que é sobrinho do Casimiro. Lembra que tinha ido pro Botafogo? O Léo Chu ainda pertence? Não, foi vendido. O meu, o João Paulo teve aquela fratura feia. Uma coisa que tá bonito de ver na arena é a quantidade de camiseta corrigida, número 10 da temporada passada. O Douglas Costa, aliás, é de uma matéria, velho. Tem oito partidas, um gol e nenhuma assistência. E três casamentos. E quem tá no Seattle Saúde também é o Lodeiro. Bom! Olá, Lodeiro. A carreira foi Lodeira baixa. O Alex Abel tá perguntando aqui se tem vaga pra goleiro no nosso time. Não! Não! Tem vaga, sim. Não tem, cara. Quem que vai agarrar? Tá, o Alex pode trazer gente. Vou te mostrar quem vai agarrar. Não pode, gente de fora. Quantas vezes eu tô falando. Vocês não leem as coisas? Rodrigo Oliveira é goleiro? Boa tarde. Rodrigo Oliveira é goleiro. Ele tava com aquela roupa de putão naquela festa. Não, meu, sério. Aquela roupa não dá. Vamos fazer um sinicídio com o Rodrigo. Aquela roupa não dá. O Rodrigo Oliveira parecia o Drake pobre, velho. Ele errou, ele errou. Ele ia pra Padre Chagas, né, meu? Aquilo ali... Ele acertou, é que não somos chinelão. Não, ele acertou pro dia 31 de dezembro. Nós somos chinelão, pode ser chinelão, mas nós somos idiota. Aquela roupa dele só dia 31. É roupa de passeio do Beat Tênis. É, era só um pouquinho. Vocês não entenderam nada. Ele foi, aquilo ali era pré-noite dele. Depois ele foi pra night. Ele chega, quando ele chega, o Potter me chama assim. Vem cá, por aqui. Olha que roupa de putão que ele tá. Vamos fazer um sinicídio com ele? Vamos. Vamos até botar uma trilha pra ele, em homenagem à roupa que ele usou. Pá, que música... 17 minutos pro meio-dia. Hoje tem sinicídio. Não, tem que ser com o Rodrigo. Hoje ele... Na vez que nós fizemos com o Jory, foi incrível. E ele não tava na bancada. Ó, o som de Passion Fruit pro nosso querido Drake, do jornalista esportivo. Olha a riqueza do Sul. Olha o Pib, olha o Pib crescendo. Como é que é o nome da música? Ah, isso aí... Passion Fruit. Isso aí, hein? Isso é muito berrino em São Paulo, hein? Isso aí é um clube que nós nunca fomos. Berrino em São Paulo, um foguete na cobertura. Fechada da Moê Chandon. E Moê Chandon. E aí tu entra e diz o seguinte, me dá uma taça. Que que é isso? Não, me dá uma garrafa, né, querido? Olha a alegância. E o Malborinho? Não, não é Malborinho. Vamos lá. Uma vez eu entrei numa bocada... Uma bocada não, uma... Uma bocada. Uma vez eu entrei, não, sério. Não, eu não sei como é que é hoje, cara. Mas há uns 10, 15 anos atrás, em Palermo, no Buenos Aires, tinha... Ah, tinha. É, por isso que eu tô dizendo. Tinha uns bares que eles eram chamados de bares secretos. Muito que o Mil Gabriel na opinião lá. Bares secretos. Não tinha nada na frente, assim. Era uma porta que tu batia ali, entrava, tinha dois, três seguranças. Que era uma moda que nasceu na época da... Como é que se chamava nos Estados Unidos? Quando tinha bebida pra vender? Tem muito. Ali seca? Ali seca. E aí vim pro lugar, entrei no lugar. Cara, daí tu entrava nos picos, assim. Cara, e eram assim, ó. Umas baladas que era esse tipo de som que eu lavo, assim. Mas tem muito disso aqui. Isso aí era o Zéfter que tinha em Xangri lá, depois do Jimbaran, do show do David Guetta. Tava eu e o Flauzino numa mansão lá. E aí chegou o maluco e disse assim, ela me faz tão bem. O Tocão fala mais aqui do que na Pampa. Mas é claro, né? Ali na Cairu tem um lugarzinho que parece um... Ah não, Cairu tu não... Não. Bola na rede, meu pau no teu... Calma. Ô, Lelê. Amarelo, seu juiz. É como se fosse um consultório médico. Ah não, mas... É uma fachada toda branca. Não, mas os bares secretos do Palermo eram bares mesmo. Eram umas baladas. Não tinha essas coisas aí. Júlio, tu acabou de sair da masturbação. Eu levei até uma namorada lá uma vez lá. Vamos fazer ou não vamos fazer? Vamos, vamos, vamos. Quem começa aí? Eu começo. Vai, vai, vai. Aqui tem intimidade. Rodrigo Oliveira. Ali, ó. O arroba R Oliveira ao vivo é uma merda. Muda esse arroba, cara. E assume logo o Boa Tarde como teu bordão. É verdade. Pô, pegou o que eu ia falar. Vou até procurar se tem Boa Tarde no Instagram. Boa Tarde Oliveira, cara. Arroba Boa Tarde. Boa Tarde Oliveira. Mais alguém? Tem. Tem um filho da mãe lá. Tem um filho da mãe lá. Com nenhuma postagem. Caramba. Mais alguém? Não, eu vou fazer então. Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira. Eu entendi. Até já te defendi anteriormente nesse microfone aqui. Que a roupa, aquela branca que tu tava no evento da KTO, ela não era pro evento da KTO. Ela era pro pós-noite, que até eu fiquei interessado em saber onde é que tu foi. Aquela roupa depois. Ele saiu com o Wagner Martins. É. Meu Deus do céu. Mas, Rodrigo, aquela roupa não é legal pra ir num evento da KTO. Eu tava bem vestido. Não é legal. Deixa um casaquinho, deixa ela no carro a próxima vez. E chega lá com alguma coisa mais escura. Mais neutra, assim. Aquela tua roupa branca. Aliás, fazia muito tempo que eu não vi um homem chegar com uma blusa branca. Tá, mas e aí? Nós não vamos espetar o... Tá, eu vou espetar. Tá, eu vou espetar. Olha só. Rodrigo Oliveira, eu não te conheço. Sabe disso. A gente só se vê ali e dá aquela trocada de olhar. Tem que dar carinho. Só pro respeito. Mas o negócio é o seguinte, cara. Primeira impressão que fica. E a tua primeira impressão foi ridícula, cara. Tu estufou os peitos pra falar comigo, irmão. Mas ele é... Tu prendeu o ar. Tênis, cara. Não, mas não pode ir outra. Ficar botando bandeirinha na bio do Instagram. Que quer, tu é guia turístico agora? Ah, eu já fui pro Japão e o Potter que já rodou o mundo rico e nunca fez isso no Instagram. E chama Potter, né? Eu conheci o Rodrigo Oliveira, ele era estagiário ainda lá na Rádio Goiiba. Boa tarde. Ok. Oliveira, cara, no fundo do coração, a RBS te paga e te paga bem pra que tu fique oito horas à disposição da RBS. Tu não precisa ficar... Inclusive, quando a gente vai pra uma resenha de putaria, tu comentar alguma coisa de dia. Não precisa. São oito horas só que tu é derrubar. Essa aí foi boa. Essa foi boa. Boa, boa. Rodrigo Oliveira, aqui quem tá falando é o Tocão, querido. Vamos lá pro Texas contra os Apache, entendeu? Essa história de tu cavalgar aí no Pelogrim vai dar uma merda uma hora dessa. Bota o capuz na criança e segue sendo o George Clover do Rio Grande do Sul. Ele tá morando sozinho agora, né? Eu tenho... Mas só faz risoto. Mas é por isso que se arruma assim, não tem ninguém pra dizer que não vai. Vamos ouvir mais. Quem sabe fazer risoto come gente. Rodrigo Oliveira. Excesso de friendzone gera solteirice após os 30. Ai, ai, ai. Agora o Potter, né? Rodrigo, eu tô na hora de começar a falar na rádio como se eu não tivesse 60 anos de idade. Isso é muito mal que era tio, porque ele já veio falar comigo. Vamos fazer o bolão, hein? Vamos, vamos fazer o bolão, então. Vamos ganhar uma grana. Vamos, vamos, vamos pro Pila. Bolão do Bola. Bolão do Bola. Boa tarde é viciante, viu? O que é isso, rapaz? Viciante. Os burrinhos do Bola. Boa tarde. E aí, Lelê? Marcela. Show é teu. Cara. Boa tarde. Vigia Real. Vigia Real e Liverpool, né? Bora. Tá, mas não, não. Não tem mais nada pra gente fazer uma acumuladinha. Ou individual. Cara, hoje é a Zebra. Hoje é a Zebra. Hoje é a Zebra. Hoje é a Zebra. Tem isso no Americano e Libertadores. Tá, então vamos fazer primeiro o palpitão da tarde. Isso. Valendo o free bet. E aí nós vamos, Cássio... Mas pra que valeu o free bet? Eu ganhei três, não ganhei nada. Boa. Boa. O Cássio focou só no sueco, não sei porquê. Ah, e tu não faria a mesma coisa? Não focaria no CEO? É que nem o Potter no planeta, né? Ele esquece os parceiros e fica lá só com o Toigo, com a salinha aquela do lado de vidro. É igual se hospeda no condomínio do fundo ali. É por isso que tu viu aquele quadro ali aqui em casa. Da Laura e Rio. O Valquilmer tá indo aí no Brasil. É igual eu e o Rodrigo falando com o Andrés. Não, lá na cobertura. Hi, my name is Rodrigo. I'm little guy canoas. Vamos lá então. Vigia Real e Liverpool, né? Tá. Cara, eu acho que dá pra conferir aí um... Vamos botar uma emoção nesse jogo hoje aí, cara. 1x1. 2x2. 2x1, Vigia Real. 2x1, Liverpool. Ah, eu vou botar no Vigia Real. Todo mundo indo no ambos marcam. Esse é um... Não, esse eu já fui aqui no... 3x1. Não vou falar pra essa audiência secadora o que eu fiz aqui. 3x1 pro Liverpool. Ó, vou pegar os últimos resultados aí que a gente viu. 3x3. Cara, o Pedro fala umas coisas que só ele acredita. Eu vi quanto é que tá pagando. E ele nunca acerta. Nunca acerta. Pega os recortes aí. Não, não, para aí. Para aí, para aí. Para aí, para aí. Vai, Potter, tu. Pera aí, gente. Quanto é que foi o primeiro jogo mesmo? Me relembrem. 2x0 pro Liverpool. 1x0, Vigia Real. Tá. Então tá, temos. E agora vamos fazer a acumulada. Só antes, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Resultado correto. Só botar aqui. 3x3. O passado te comenta. Tweet Retro. Tweet Retro tem parceria e tem oferecimento de Universidade La Salle. Faça mais pela sua carreira. Faça pós-graduação, Universidade La Salle. Chegou o delta24horas.com.br. Rastreamento, assistência e muito mais. Acesse agora ou baixe o app. Bom, aqui é o seguinte, ó. A gente recebeu um recorte que depõe contra a minha torcida. Mas, né, vamos falar de profissionalismo aqui. Arroba Borrachos do Sul. Dia 5 de novembro de 17. 17? Se o Vinícius Júnior vale 145 milhões, o Arthur vale 200. O Luan, 250. Porque aquele piado Flamengo não amarra a chuteira dos nossos guris. É, é isso aí. E aí tem o comentário. Eu tô contigo, velho. Eu vou cair atirando contigo. Deu o título espanhol. Deu o título espanhol pro Real Madrid. Escuta esse guri na base aí. Tem que botar esse guri na base. Você tá parecendo. Tem um comentário. Não tem um comentário depois? Tem embaixo aqui. O comentário é o seguinte, ó. Arroba 1903 mesmo. Vinícius Júnior vai fazer pré-temporada no Real. E logo ser emprestado. Vai rodar nos três times e voltar ao Brasil baratinho igual o futebol dele. Essas postagens parecem a cena inicial do Stallone Cobra. Que ele chega na delegacia e o detetive diz o seguinte. Hey, Mario. I don't like your present here. Ok? E aí ele diz assim. You know your problem with Jonas. Tá acumuladinha, não vai dar tempo. Vamos lá aqui, ó. Libertadores. Aí ele... Ele é um doente, velho. Ele é doente. Aí ele olha e aí ele diz assim. Cara, ele é um baita personagem que não precisa fazer nada. Ele diz assim a palavra lá. You're too violent. Caramba, o Stallone é muito... Parece o Pedro quando saiu falando depois do churrasco lá no Potter. Ele tava falando assim. Fazendo live na Siori. Segunda taça já deu a boquinha do Stallone. Fazendo live no Siori. Vamos lá então. Caracas e Libertar. 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 Deportivo Tátira e Emelec. Calma aí, calma aí. Tátira. Calma aí, calma aí. Não precisa jogar em todos os jogos. Tá, ele é desde o começo. Calma aí, desculpa, desculpa. Caracas e Libertar. Tá, primeiro jogo é esse. É esse. Eu vou na ordem. Libertar. O Caracas e Libertar estão na... Sul-Americana. Libertadores. O Potter vai querer estatística aí. Vamos lá. Ô, pro Potter. Vamos fazer uma de Libertadores e Matissem-Americana. Não vai dar tempo aí. Caracas e Libertar. Tá dando... Estamos indo em call. É só pra dar uma palpite, cara. Só diz o que tu acha. O que tu acha que vai dar no jogo? Pra tudo é discurso. Desculpa, Bagé. Até que tu fala muito pouco. Pra tudo é discurso. Eu vi tu reclamando quando eu tava em férias. Claro, porque eu não estando aqui, tu falava mais do que os outros. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Emelec. Eu botaria Emelec. Eu ia botar empate. Eu ia botar Tátira. Ah, esse time... Ah, mas aí não é um problema. É Tátira. Porque o Tátira tá na frente da tabela e joga pela classificação. Quatro pontos. Dei Strongers contra o Atlético Paranaense. Lá na altitude. Ah, não. Esse Gio Dei Strongers cagou toda uma acumulada nova. É, mas aqui... Eu vou de Dei Strongers. A gente pode botar aqui, ó. O primeiro gol vai ser do Dei Strongers. Isso a gente pode botar na acumulada. Ah, então deixa eu abrir aqui. Primeiro gol. Tanto vai em ambos marcam. Não sei se... Onde que tá isso aí, Lelê? No primeiro gol? Primeiro gol, Dei Strongers. Primeiro gol. 1,70. Tá. Cadê? Primeiro gol. Sim, Lelê. É que se o Dei Strongers faz e o Atlético não faz, naturalmente perde o Atlético. Isso. Só que o Dei Strongers andou esse dia aí... Mas, cara, eles sempre fazem gol no início, ó. Pode ir. Aí hoje o Atlético vai precisar de fazer audiência secadora. América Mineiro e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Hoje é Atlético Mineiro. O Atlético vem de vários empates, né? Esse jogo passa na SBT hoje? Passa, a SBT é uma... Estudiantes de La Plata e Nacional do Uruguai. Estudiantes de La Plata, que é um dos favoritos esse ano. Tá muito bem. Independiente, Petroleiro e Palmeiras. 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 Tá, fizemos acumulado da Libertadores. Cinquentinha. Seis jogos. Vou botar cinquentinha aqui. A Catar vai me devolver depois. Tá dando 2.139. Ah! Oh! Agora vamos pra Sul-Americana. Ah, nós vamos fazer mais uma? Claro! Eita! Aqui, ó. Competições. Vai, tu tem dois minutos. Sul-Americana. Vamos lá. Pode ter. River Plate do Uruguai e Melgar. Nada. Como nada, cara? Não, pula esse jogo. River Plate do Uruguai. Cuiabá e Racim. É em Cuiabá? Cuiabá. Cuiabá. Empate. Empate. Eu também vou nesse empate aqui. Empate é bom, empate é bom. 9 de outubro, Independiente Medellín. Medellín. Mas é onde é que é? É no Noé, eu sempre falo o mandante primeiro. Ah, tá. Geralmente é assim. É. Então é Medellín. Medellín, vocês acham? Medellín. Eu vou botar no Noé, velho. Então vamos no empate. É, vai. Ceará e Deportivo Laguaira. Ceará. General Cabarreiro e Clube Atlético Independiente. Dependente. Empate. Dependente. 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 Então vamos lá. Mais cinquentinha nessa aqui. Então essa aqui vai dar 2.370. Eita bosta, velho. Eu vou fazer 5 mil. Aí dá pra repetir o Vaguio, hein? Olha aí, ó. E aí o Gil não precisa fazer o Ulpix. Ah, ô meu, tá louco? Vai ser brabo. Vai ser brabo, hein? Bom, quer dar tua agenda de novo? A gente tem um minuto. Te consagra? É só sábado agora, então, no Boteco Medibar, em Canoas. Ingressos no Simbo. Tá esgotando já. Então compra logo esse sábado agora, 7 de maio, às 9 da noite. E semana que vem, Carlos Barbosa, dia 13. E São Leopoldo, dia 14. Na real, não presta. Vamos meter uma louca aqui das duas juntos, Sul-Americana e Libertadores. Vamos lá, vamos lá, agora vamos lá, então. Vai, 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 vai. Libertar, Emelec, Day Strongest, Atlético Mineiro, Estudiantes da La Plata, Palmeiras. Mas daqui não é Libertadores. Não tem um empate? Não, nem empate. Aqui é loucura. Loucura. Sul-Americana, River Plate e Melgar, River Plate, Cuiabá e Racing. Racing, 9 de outubro, Independiente de Medellín, empate. Ceará e Deportivo Laguerra, Ceará. E Lenar Cabareira, Independiente, Independiente. O cara é muito profissional, né? Aqui, ó. Bata e pinta e pinta, vamos lá. Nossa, aqui eu vou botar 10 pilas. 22 mil reais! Meu Jesus Cristo! Eu passo 600 reais pra todo mundo aqui. Ô, rapaziada, tamo indo nessa. Tá chegando o discorama aqui na Atlântida. Obrigado pelo carinho da audiência. Tamo de volta amanhã, a partir das 11 e pouco, aqui na Rádio das Nossas Vidas. Boa tarde. Bom dia pra todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Rodrigão, nada pessoal aí. Boa tarde. 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 Ficou sozinho, Denis. Ninguém ficou contigo. É, olha, falta cabelo no peito pra essa galera aqui, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Comigo, Ariel B. É o melhor do funk aqui na Rádio da Galera. Segunda a sábado, 10 da noite, na Atlântida. Produto exclusivo. Atlântida. Vem pra racon. Vem, vem. Vem pra racon. Vem pra racon. Sonhou, planejou, pescou. Quando viu, já começou. Uma sala pistanhou lá. Uma moto proscorre pra cá e pra lá. Um carro pra da one. Uma casa pra viver. Você pode conquistar. Vem pra racon. Vem, vem. Vem pra racon. Vem, vem. Vem pra racon. Vem, vem. Sonhou, planejou, pescou. Quando viu, já começou. Conquiste o seu carro, a sua casa e muito mais.